Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal muito obrigado por você estar com a gente tanto tempo aqui gente eu tô fazendo aqui uma escada outra escada espero que esse vídeo venha trazer um conteúdo legal para vocês vocês gostem se inscreva no canal e também deixa seu like olha só aqui gente a gente já fez aqui a esteira todinha de fora a fora bonitinho já cortou a parede fez como quer encaixar dentro da parede furou alguns buracos depois vai pôr uma tábua aí aqui para fechar tá bom então aqui a gente chama legal e essa malha vem de acelera tem que ter aqui um travamento só aqui a gente colocou aqui ó a gente colocou dois são aqui travando porque quando eu for fazer o concreto eu vou levantar e esses ferro aqui ele vai travar aqui dentro ok então eu vou por mais ferro aqui para gente ver aqui gente nesse travamento aqui eu podia usar o cimento pode cimento mas a como é que diz porque esse ferro não vai funcionar puxando ele vai funcionar para o lado aqui gente é uma laje não é piso é uma laje grossa 12 cm de laje então o que que acontece eu furei aqui bastante aqui eu usei aqui uma broca legal uma broca que dá certinho para o ferro 3 oitavo ok então ficou só uma folguinha e aqui gente esse material aqui eu usei esse aqui ó o cupom de gente o cupom de ele vem duas partes assim ó aonde é 50 gramas e 5 500 gramas e 500 gramas você pega abre aqui as duas partes e mistura é é por isso que já vem duas latas uma maior do que a outra porque você vai pegar essa composição vai dar mais dentro dessa vai mexer legalzinho e vai ver a sua aplicação as é eu não eu não eu quero fazer só duas só dois buracos buraquinho então não vou precisar de tudo isso então você vai pegar uma parte dessa aqui e outra parte dessa em um lugar separado e vai mexer partes iguais entendeu o tanto que for desse também tem que ser dessa aqui depois você tampa guarda bem lacradinha aqui ó ok ver se não tem nenhuma sujeira para evitar que entre ar e você vai ter uma latinha bem guardadinha aqui gente eu vou fazer outras perfurações ok aqui já fiz uma legal legal então vou para quê para essa escala travar aqui para que ela não para não para não correr nessa laje ok então vai ter as perfurações aonde eu vou pôr esses ferros aqui ó se espera que tá preparado por bastante eu vou pôr um aqui ó vou pôr um aqui esse aqui vai esse aqui vai vai travado assim ó portanto eu já vou pôr assim ó para mim para mim furar os buraquinhos aqui eu vou pôr mais outro aqui ó então vou pôr mais outro aqui ó ok quando eu virar fica um pouco diferente então então vai vai ficar assim então eu já sei que as minhas perfurações vai ser aqui ó um aqui ou aqui ó certinho aqui então ok legal legal se eu quiser fazer menos menorzinho eu posso fazer assim ó para ultrapassar um no outro do lado do outro tá ok então vamos fazer aqui as nossas perfurações olha só aqui para ficar mais fácil para limpeza antes de tirar a broca você já vem aqui ó já tira toda a massa aqui ó entendeu vai ficar bem mais fácil na hora da limpeza porque a broca olha ó então você vê aqui ó ó ó então você limpou aqui legalzinho tá bom ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Olha só, agora vamos fazer a limpeza direitinho. Agora eu vou fazer aqui um teste. Eu peguei um tubo de dente para me aplicar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então eu vou cortar aqui. Se ele fosse um pouquinho mais largo era melhor. Vou tentar pôr aqui. Vou tentar encher isso aqui. Já lavei, certo? Vou tentar encher de produto. Aqui. Tentar encher de produto. Para me aplicar lá. Para pressionar e ir até o fundo. Aqui eu não enchi todo. Enchi só até aqui assim. Bati bem. Coloquei a tampa para me bater. Porque eu não quero estragar tanto o material. Limpei legalzinho aqui. Então agora eu vou fazer isso aqui. Vou dobrar e vou enrolar. Dobrei aqui. E vou enrolar. Que é para ele não sair para fora. Quando eu apertar. Então dobrei. Legalzinho. Então fiz tipo uma bizarinha. Vamos ver se dá certo. Então aqui ó. Olha só. Olha só. Então aqui eu vou aqui ó. E vou pressionar aqui até. Até encher. Opa. Parece que encheu o buraquinho. Então esse aqui encheu. Então eu vou aqui ó. Entendeu? Então encostei aqui ó. Vou pressionar até encher. Você vê? Olha. Então aqui ó. Olha. Encheu ó. Então aqui ó. Você viu como é fácil? Aí eu venho aqui ó. 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 Então esse aqui ficou legal. Entendeu? Transbordou. Então eu vou vir aqui com esse aqui ó. Ó. Ó aqui ó. Melhor. Deixa eu ir pra cá. Assim ó. Ó. Então aqui ó. Ó. Então aqui maravilha. Deixa eu bater aqui. Pega ali o martelo. Calma aí. Calma aí. Pronto. Agora aqui ó. Pra não rodar eu faço aqui ó. Pronto. Então aqui vai ficar fixado. Pronto. 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 Encheu bem o buraco Vai transbordar Transbordou Então gente Eu estava sofrendo muito Com os outros vídeos Para fazer isso Aí eu pensei bem em casa Então eu vou bolar aqui Um plano aqui Então eu vou Pegar o tubo parte de dente E vou fazer isso aqui Olha só Bem pertinho Olha Então aqui eu vou vir Agora eu vou bater aqui Olha que legal Maravilha Ó Você vê que o produto Ele empurra o ferro para fora Olha Você põe Aqui está cheio O buraco está cheio Então gente Com esse tubo de pasta aqui Para mim foi uma maravilha Então Show de bola Aqui eu vou bater Fica legal Se não Não vai Pois então meus amigos Essa técnica aqui Que eu fiz hoje Não sei se alguém já fez Nunca vi Mas Muito boa Certo Não sujei a mão Não me sujei Não sujei a mão De jeito nenhum Tubinho Eu cortei o fundinho aqui Aqui eu enrolei Então tá bom gente Então ficamos por aqui Um forte abraço Um barulho de macro O colega está trabalhando ali Do outro lado Ainda bem que tem bastante construção Todo lugar tem reconstruindo Tá bom O que é que acontece Então Acompanhe o restante aqui Da escada Isso aqui gente Foi aqui uma Uma técnica Que eu pensei hoje Manhãzinha Ok Eu fiz uma bisnaguinha Aqui de parte de dente Tá bom Então Aqui depois Vai mais um ferro Travando aqui Nessa coluna Mas nem precisa Esse esferro aqui Quando eu levantar Já vai engatar tudo E aqui Depois eu vou puxar um pouco Mais esse esferro Esse esferro está recuado Mas depois vai vir Mais para cá Aqui de baixo O concreto vai travar aqui Então Ficamos por aqui Tá bom Forte abraço Não esquece De se inscrever no canal Se calça se inscrever Ativa o sininho Se ativar o sininho gente Vai vir todos os vídeos Para vocês Indique para parentes Amigos E vizinhos Tá bom Não esquece do seu like Fui Tchau tchau Abraço